Música Vamos ruxar a varanda galera, vou desmocar meio lá Não quero ir com bomba não, pega aqui, pega aqui, olha aí, pega aí Não pô, peraí, peraí Arca a bomba, amica Ai 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 ai, ruxa a varanda, ruxa a varanda Varanda dá, varanda dá, varanda dá Tem um ali em cima na varanda Não, não, assombrado, não bota a boca da cara, então os caras evadindo a varanda que nós entra aqui, pô Que o cara vai te equipar Ruxa, ruxa, ruxa vai chorar tomamos lá tomamos lá tomamos lá só plantar agora só plantar mete marcha mete marcha mete marcha bombe